Gente, hoje esse vídeo não vai ter intro, tá bom? Nos próximos vídeos vai ter intro. Mas, olha, hoje estamos aqui pra jogar esse jogo aqui do Bang. E esse jogo aqui é top, porque como é que você joga esse jogo? Então, eu quero virar o Miranha, mano. Deixa eu virar o Miranha. Eu quero virar o Miranha, mano. Esse jogo tá, mano, travando. Esse jogo tá travando muito, velho. Meu Deus, tá travando demais. Então, eu quero virar o Miranha. Deixa eu virar o Miranha, cara, por favor. Deixa eu vir... Deixa eu virar o Miranha. Deixa eu virar o Miranha. Aí eu vou virar o Nubi. Deixa eu virar o Trem do Miranha. Eu devo ficar aqui um ano, né? É, esperando. Essa bagaça. Eu vou virar um SUS mesmo. Meu Deus do céu. Mano, me dá esse carro aí, mano. Meu Deus do céu. Descarte, olha. Meu Deus do céu. Eu vou virar o Nubi. Eu vou virar o Nubi. Tem alguém sabe. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu entrar nesse carro. Não tem como entrar. Eu quero entrar no carro. Os carros tá tudo capotado, velho. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar num carro capotado também? Ninguém tem que sair do carro e deixar pra mim. Um carro aí. Me dá carona. Meu Deus do céu. Eu também tenho um carro muito aqui. Ah, não. Ah, não tá vindo cadastro. Sai daqui. Sai daqui, gente. Sai daqui, bem. Sai daqui. Aí, você não me pega mais. Sua cabeça de urso. Corre. Corre, Lúcio. Ainda tá... Ah, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Alguém me dá um carro aí, mano. Alguém me dá um carro, por favor. Alguém me dá um carro. O que é isso, mamãe? O que é isso, mamãe? Não entendi. Peraí. Não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei também. O que foi essa? De uma ideia vai ser essa. Que? Passou pela verdurinha. Eu vou ter que reiniciar mesmo pra ver. Será que vai tirar minha renação? Eu não sei. Não, não tira não. Olha aí, mano. Aqui. Cara, eu vou pegar um dominos, cara. Se eu pegar isso aqui e isso aqui. Me dá. Eu quero isso aqui. Eu acho que eu vou pegar um dominos. Um dominos. Eu quero um dominos. Um dominos. Me dá um dominos. Me dá um dominos. Aê, mano. Na moral. Muito fácil. Muito fácil aqui. Tá. O vídeo vai... Tá. Quarto terminado. Muito fácil. É só você pegar isso aqui, ó. Pronto. Tá. Mas o vídeo vai ficando por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Mano, mas eu tenho que andar de carro. Me dá o carro. Me dá o carro aí, véi. Me dá o carro. Ei, volta aqui, mano. Me dá o carro. Me dá o carro. Olha essa daqui. Olha, agora o carro vai ser meu. Esse carro vai ser meu. Esse carro vai ser meu. Eu não consigo mais controlar a câmera desse trem, véi. Se dá mais vídeo, vai ficar por aqui, porque eu não consigo controlar a câmera direito desse negócio. Não tá dando certo. Aê, deixa eu ficar aqui dentro. Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Aê, mano. Aê, véi. Aê. Tá, deixa eu andar um pouquinho de carro que o vídeo termina. Que? Nossa, top. Top. Top, cara. Top. Top. Vamos tentar fazer. Eu vou tentar fazer aqui, né? Ai. Tem um pouquinho de fundo nesse jogo. Não sei se der direito de alteração. Não tô nem aí. Eu vou de trás, mano. Ai, mano. Deixa eu conseguir. Eu quero conseguir. Ai, desisto, mano. Eu vou andar de carro normal mesmo. Cara, eu vou acabar o vídeo na direção do bem. Tá, mas o vídeo vai ficando por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Oi! Mas que isso? Que... Não! Oi! O teu vídeo foi... Oi! Oi! O teu vídeo foi... Tchau!